Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Advantage Platinum Santander Santander Advantage America Airlines Mastercard Platinum Você tem esse cartão? O meu acabou de chegar É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, eu já tenho o cartão Mastercard Black Advantage do Santander No entanto, eles disponibilizaram mais esse cartão para mim que é um cartão da America Airlines Advantage Mastercard Platinum com a tecnologia contactless por aproximação do Santander E você pode contratar esse cartão sendo correntista ou não do banco Sendo correntista, é mais fácil para poder solicitar através do aplicativo Santander Brasil ou através do Way Santander ou ainda nas agências do Banco Santander Agora, vamos conhecer os benefícios deste cartão Santander Advantage Platinum Veja! O cartão pontua 1,5 ponto milhas Advantage da America Airlines por dólar gasto E também você ganha uma milha extra em compras em moedas estrangeiras Além disso, com o cartão Santander Advantage Platinum suas compras da America Airlines acumulam milhas em dobro que não expiram no programa Advantage E mais, cliente Santander Van Gogh e cliente Santander Select tem redução de 50% de desconto na parceria mensal da anuidade do cartão O Platinum, a cada dólar gasto, ele pontua 1,5 milhas Se você não é correntista do Santander, a renda mínima para solicitar este cartão é de 7 mil reais No entanto, se você é cliente do Santander, a renda mínima é de 4 mil reais A anuidade do cartão é 12 parcelas de 46 reais No entanto, você sendo cliente Van Gogh ou cliente Select você tem 50% de desconto nesta anuidade saindo 12 parcelas de 23 reais sendo Van Gogh ou Select Você pode contratar até 2 cartões adicionais inteiramente grátis no seu Mastercard Platinum Advantage Caso você queira solicitar mais que 2 cartões o terceiro e quarto cartão, você tem aí um ano grátis para o terceiro cartão o quarto cartão, caso queira Depois terá anuidade para os adicionais com 50% de desconto Mas caso você também tenha o cartão Gold do Advantage a cada 1 dólar gasto é 1 milha mais 1 milha a cada 1 dólar bonificação para compras da American Airlines Santander Platinum Advantage, acabei de falar para vocês 1 dólar é igual a 1 milha e meia e também mais 1 milha e meia a cada 1 dólar gasto bonificação por compras da American Airlines E o Advantage Black é 1 dólar é igual a 2 milhas mais bonificação de mais 2 milhas a cada 1 dólar gasto, tá certo? E aí você pode simular aqui também na plataforma Santander quanto você ganharia de milhas comprando aqui Então eu vou dar um exemplo para vocês A sua renda é 7 mil reais, então você teria o cartão Platinum No caso, você gastaria 5.500 em compras nacionais então a cada dólar gasto acumula 1 milha e meia Quanto você pretende gastar em compras na American Airlines eu coloquei 2.500 reais Então a cada dólar gasto na American Airlines você acumula 3 milhas Quanto você pretende gastar compras em moeda estrangeira então a cada dólar gasto em compras internacionais você acumularia 2 milhas e meia então eu coloquei 3.500 de gasto Quanto você pretende gastar na American Airlines internacional eu coloquei 7 mil reais então a cada dólar gasto você acumula 4 milhas Então durante este período eu ganhei então 9.885 milhas American Airlines usando o cartão Advantage do Santander Mastercard Platinum E aí no caso foi usado a cotação do dólar de 5,31 do dia 18 de nove de 2020 No entanto, não está tão diferente da cotação do dólar desse momento que nós estamos gravando É uma simulação, mas não tem muita diferença do que estamos dólar hoje 5,35, 5,45 Está parecido, tá bom? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Portanto, está aí para vocês o cartão Mastercard Platinum Advantage Santander Você pode solicitar no site do Santander Você pode solicitar no aplicativo Way nas agências do banco ou no site do Santander também o cartão Platinum Advantage Se você tem uma renda parecida com essa e você curte viajar com a America Airlines tenha à sua disposição o cartão Platinum do Santander e você pode fazer uma simulação de quanto você pode ganhar de milhas o link de simulação de milhas do Santander vou deixar aqui embaixo para vocês tanto do Gold, do Platinum e do Black para vocês também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Diversos Abreu, um grande abraço Rafael Vidal, um grande abraço Ricardo Silva, um grande abraço Eduardo Araújo, um grande abraço Paulo Macedo, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo e até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus